Monsi, como curador de games, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a inclusão desse tema na Campus Party deste ano, quais foram as principais palestras e qual a importância de estar presente aqui na Campus Party, conversando com tantos viciados em games e em tecnologia. Bom, eu acho que a Campus Party deu um grande salto este ano para a games porque é o segundo ano que eu sou curador para essa área aqui na Campus Party. E nós pensamos justamente na qualidade das palestras que nós teríamos para cá e a qualidade do conteúdo que nós iríamos distribuir para as pessoas presentes. O mais legal que eu posso dizer que acontece hoje na Campus Party é que ele está se tornando um foco de referência na área dos desenvolvedores. Então, assim, nós temos várias palestras, elas são técnicas, então, assim, ela mostra o nível técnico da pessoa, o quanto que ela pode crescer nesse mercado aqui no Brasil. E eu acho que essa foi uma das grandes evoluções que nós tivemos na Campus Party do ano passado para cá. E o que acontece é que você vê que o brasileiro tem muito conteúdo. Eu tive a oportunidade de estar na Campus Party da Alemanha, em Berlim, e lá existe uma comunidade agora em developers, mas eles não estão tão presentes na área de games da Campus Party. E aqui no Brasil não é realmente muito mais forte essa... Tem vários desenvolvedores de games aqui. Nós temos um hackathon do Sebrae envolvendo games. Então, isso é super bacana e eu acho que é um grande diferencial que nós temos aqui na Campus Party Brasil para esse ano. As palestras têm conteúdos excelentes. Temos pessoas de peso, temos várias palestras de transmínio de games, por exemplo, livros de games, saudosismo de games. Temos também palestras como como construir seu jogo em Android, como fazer para você vender o seu jogo. Temos empresas que começaram agora, empresas que já estão no mercado há muito tempo. Então, assim, praticamente toda a cultura de desenvolvimento de games no Brasil está hoje aqui na Campus Party, durante a Campus Party, né, até, desculpe, conversando, amadurecendo esse mercado. E o que é o mais interessante é que games é uma área que está sempre chegando. Até pela manhã, que é quando o pessoal está mais cansado, que passa de madrugada sem dormir, chega lá, você pode ver que tem sempre pessoas lá assistindo as palestras. Isso é muito prazeroso. E eu acho que a Campus Party esse ano, ela tem esse grande diferencial, com uma tremenda feira de conteúdo. E me dá orgulho de participar dela e ser o curador de games dessa área. É isso. E eu acho que o pessoal está aqui no Brasil está aqui no Brasil.